A palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos capítulo 11 versículos 11 a 26 Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os doze No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos Então Jesus disse à figueira, que ninguém mais coma de teus frutos E os discípulos escutaram o que ele disse Chegaram a Jerusalém Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo E ensinava o povo dizendo Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões Os sumos sacerdotes e os mestres da lei Ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade Na manhã seguinte, quando passavam Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz Pedro lembrou-se e disse a Jesus Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou Jesus lhes disse Tende fé em Deus Em verdade eu vos digo Se alguém disser a esta montanha Levanta-te e atira-te no mar E não duvidar no seu coração Mas acreditar que isso vai acontecer Assim acontecerá Por isso eu vos digo Tudo o que pedires na oração Acreditai que já o recebestes E assim será Quando estiveres rezando Perdoai tudo o que tiveres contra alguém Para que vosso Pai que está nos céus Também perdoe os vossos pecados Caríssimo irmão, caríssima irmã A verdadeira figueira que não deu fruto É aquele povo que andava ali no templo E que Jesus teve que purificar Com repreensões e com chicotadas O gesto da figueira que seca Que não deu fruto Era um gesto simbólico Para que as pessoas Que ouviam Jesus Se despertassem Para entenderem Que o tempo Que eles tinham sido dado por Deus Deveria ter sido O tempo dos frutos intensos Frutos de oração De testemunho De seriedade De escuta da palavra de Deus De escuta da palavra de Deus Tempo que não tinha sido Bem aproveitado Mas nós queremos viver Esta palavra E por isso Nesta sexta-feira Que é dia de penitência Queremos pedir ao Senhor Que com o chicote de sua palavra Com a força do seu amor Ele também nos purifique De todas as marcas De impurezas De infidelidades Que possam existir Em nosso coração Queremos pedir a Deus Que nos dê esta graça Queremos pedir também Que a nossa vida cristã Produza frutos de sinceridade De verdade De retidão De seguimento De nosso Senhor Que a transformação Do nosso coração Aconteça Pela força Da palavra de Deus Que desejamos viver E que é a palavra De vida eterna Amém